Estão lerrando as banquinhas, ó. Olha aí. Estão lerrando as banquinhas dentro do caminhão. Está a pipoca que será. A vendedora ambulante chegou aí, ó. Olha o caminhãozão pra lerrar. Leve, chama o meu peito. Chama, vai te chamar. Eu quero ver se você não vai dar minha mão. Leve, meu Deus, aqui. Aqui. Vem o barriga do policial. Então, o dia de banca na calçada, você não vai tirar. Aí vai tirar a minha e vai deixar as outras. Você não vai tirar a mão. Então, o meu peito, está aqui a mão. Aqui. Eu quero ver. Tava em foco a Ceará. Tchau, tchau.